E a gente saiu, a gente foi até o ponto da BR, no 277, e a gente ia para o centro. E ele não me avisou que ia fazer assalto nenhum. O cliente seu? No caso, simplesmente a hora que ele parou o ônibus, ele deu voz de assalto e falou, mandou para me pegar o dinheiro. E eu nunca fiz isso, eu estava bêbada, eu tinha bebido um pouco a mais, e daí eu peguei e fui junto com ele, de medo, não sei, eu estava fora de mim, sei lá. Tenho uma profissão, eu não preciso disso, eu não sou nenhuma vagabunda. Os policiais, ela, juntamente com o comparsa, praticaram um assalto ontem no coletivo Independência. Na verdade eu não sabia, porque eu conheci o pai ontem e a gente saiu. A gente foi até o ponto da BR, no 277, e a gente ia para o centro. E ele não me avisou que ia fazer assalto nenhum. O cliente seu? No caso, simplesmente a hora que ele parou o ônibus, ele deu voz de assalto e falou, mandou para me pegar o dinheiro. E eu nunca fiz isso, eu estava bêbada. Eu tinha bebido um pouco a mais, e daí eu peguei e fugi junto com ele, de medo, não sei, eu estava...